Aô, paixão! Essa é pra saco de a galera! Alemão, forró! Fica, amor, por favor, não desavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não desavo Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não desavo Fica, amor, por favor, não desavo Fica, amor, por favor, não desavo Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar e sol de cor Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não desavo Fica, amor